A primeira semana de atividades presenciais na Escola de Comunicação terminou nesta quarta-feira, dia 13 de abril. Mas o Super é Começo não para por aqui. Nas tardes das próximas segunda e terça-feira, teremos debates sobre os cursos da Escola de Comunicação. Esses momentos orientam o retorno às atividades presenciais. A programação conta ainda com a mostra de curtas e peças teatrais. Estão previstas novas apresentações dos conteúdos produzidos durante a pandemia. E para finalizar o Super é Começo, as equipes dos Centros Acadêmicos de Comunicação e Direção Teatral, junto à Atlética de Comunicação e Arte, fazem a recepção dos estudantes. A programação completa do Super é Começo, você encontra nos perfis oficiais da Escola de Comunicação da UFRJ. Continue acompanhando a cobertura do TJFRJ do Super é Começo. Eu sou Júlia Mendes, do Campus da Praia Vermelha, para o TJFRJ. Obrigado! Obrigado! Obrigado!